Cadê o carrinho de vocês? Eu não vejo porquê. Ah, eu tava na garagem. Nossa, é o carro do Liston. É o do Liston ou é o do Catacan? É o do Liston. Caralho, hein, Liston. Tá humilde não, hein? É de quando eu era bom. Essa roda aí é pra tirar o homem. É, ele tá na conta dele, né, cuzão? Agora ele foi na conta principal. Agora a porra ficou séria. Agora eu vou sofrer. Ele tá na Nod, Nod Lipton. Agora eu sou dez vezes mais chato. É, pode crer. Mudou de nick você também, agora é wizard. Vem, vem, vem. Caralho. Ah, eu não tava mentalmente preparado pra gente. O cara tem os conseguimos. O cara tem os conseguimos. Olha a comemoração. É. Mas que gol bobo, hein. Nossa, olha o carro. Deu pra ir mal. Tá um monte de morcego, viado. Nossa, que intenso, velho. Será que é do Halloween? Isso aí eu quero. Eu quero essa, tá? Deve ser. Agora eu vou focar. Aí, vocês nem repararam que eu botei o mesmo carro com vocês pra gente ficar igualzinho. Eles vão botar um que é do Batman mesmo, tá ligado? Ah, é? Quando explode, sai o bate-sinal da parada. Mano, o meu cara é mais estranho. Tem alguma coisa errada no meu... No meu... Nossa, o cara jogou pro altão. Tem bush. Também. Boa. Voltei pra buscar, mas não deu. Catar os pequenininhos. Boa. Tô aproximando pelo meio, ele tirou. É tua, Catachan. Tem bush aqui ainda. Caralho, esse barulho é do teu carro, Listo? É. Feio, tá caralho. Parece R2, D2. É uma baleia agora, você ouviu? É um tubarão. Fala nisso, tem. Tem tubarão nesse mapa. Esse é o mapa da aguinha. Esse é o mapa mais bonito do jogo. É, pra mim é um mapa bonito. Disparado. Muito colorido. Ó, vamo, hein? Joguei. Cadê o tubarão? Quero ver o tubarão. Ali tem uma raia. Ali o tubarão. Caralho, vamos jogar Death. Fechou, Paris. Death. Fechou, viu? Listo não joga. Listo é o único que curtiu aquele jogo, véi. Nossa, eu não vi o cara ver. Eu curti também, mas não é tanto que nem você. Voltou pro meio, tira. Esse cara me bloqueou, véi. Quem? Quem vai? Quem vai? Aí, boa. Ó, eu hesitei muito e eu fui. Ô, Lone, deixa que eu deixo aí, foda. É tua que atacou é minha? Minha. Eu voei só pra garantir, né? Porque sabe que meu voe é preciso. Pô, pior que deu vontade de jogar um Deathzinho mesmo agora, mano. É sua Wizard? Ah, Wizard. Por que eu sou um merda, né, velho? Eu sou uma Spell aí. Que feia é essa, velho? Gostou desse bloc de bicicleta? Ih, só vai, hein. Só vai, hein. Só vai, hein. Só vai. Caralho, veio todo mundo. Caralho, veio todo mundo. Que eu pego. O cara bloqueou. Feio, tá no meio. Fudeu. Hum, boa, Catacan. Eu errei feio ali, mano. Cruzou, cruzou, cruzou. Ah, não entrou. Não, cheguei tarde. Se eu fizesse esse gol, eu ia ficar meio puto de, porque esse ia ser bem foda e esse errou o outro. Fudeu. Nossa, aí, caralho. Essa foi foda. Quase que tu consegue tirar. Eu não consegui bloquear ali, ó. Quase que eu dei bloc. E eu passei reto, fui andando pro lado igual um idiota, não sei porquê. Bom, tem nem metade da partida ainda. Aqui é a tua, o set gamer. Qual era esse passarinho aí? Ah, Marte City, né, velho. Marte City acordou. Não é em São Paulo, velho. São Paulo mal tem pombo. Ah, dá pra ouvir. É, aqui tem muito pássaro, velho. São Paulo mal tem pombo. Nossa, que golaço. Ai, shot, velho. Que golaço. Esse é bate-pronto. Entendi no tempo isso aqui. Tô sendo carregado, só o set. Ó. Quem? Você? Normal? Eu, eu, nossa. Que dá, time? É um comediante. Fiatista. É, eu só tô aqui pra isso mesmo. Só pra trazer alegria, velho. Ah, errei o toquinho. Tô na área, hein. Boa. Ai. Fui chupado. Ah, ele bateu antes. Boa. Ai. Nossa, ele caiu defendendo, mano. E eu achei que eu tinha tirado por algum momento. Nossa, ele voou, filha da puta. Nice. Boa. Ai, Amorinho. Amorinho. Amorinho é o nome de jogador de futebol, velho. Tudo bem que não tem nenhum jogador de futebol chamada Amorinho. O cara levantou pra mim. O cara levantou pra mim. É, não. O nick dele não é isso, velho? É. É Amorinho. Ah, tá. Pirado. Caralho, nem reparei de onde saíram os dois gols. Ah, o Katakã foi o maior golaço. É, o Katakã carregou ali. Pode ir, pode ir, C7. Pode ir. Ah, porra, ele jogou altão. Vale. Nice. Olha as merda. Nossa, quase que sobrou. Nossa senhora, aqui tá contando. Tua listão gamer. Boa. Saber lá é nice. Muito alto. Tocou, tô correto. Não fui, voltei, não. Voltei, voltei. De boa, de boa, de boa. Pode ir. Linda, linda, golaço. Ah, o cara me explodiu. Tava acompanhando a jogada. Nossa, tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Ah, não. Tô com medo de ir pro ataque, gente. Tirei. Boa. Boa. Salvou lindamente, listão gamer. Deu. Errou, errou, errou. Só atira. Tirei como deu, foi maus. Opa! Não! Qual é a que tá ca... Ai, pensei que você tinha feito gol, viado! Eu também! Sai, Liston! Vem batendo, vem batendo! Ah, ele bateu pro lado. Ah não, não toma empate agora não, pelo amor de Deus! Meu Deus! Tomei, tomei uma porrada do Jabba. Mas você ia salvar? Eu ia pular de costas, não sei se sinceramente eu ia salvar. Eu chutei pra tentar salvar, mas eu errei tudo. Se você não tivesse acertado nele, você voava certo. Você prejudicou os dois. Acho que não, acho que eu errei num jeito difícil. Não sei, talvez. Como é que não me pareceu ter me atrapalhado tanto? Porra, faltavam 6 segundos. 6 segundos, velho, que bad. Sacanagem, vambora. Primoção. É tua, Liston Gamer. Nossa, não consegui acertar. O cara pegou os dois boosts. Boa, nice. Pressão, levanta pressão. Boa. Ai, Liston! Não sei o que que eu tentei fazer ali, mas eu tentei fazer alguma coisa. Nossa! Nossa senhora! Chegou. Pode sair, pode sair, Liston. Boa. Boa. Bolão. Ai, olha. A área. Ele tirou. Valeu, calma. Ai, foi mal. Meu toquinho? Ah que maleroso. Foi bom toque, mas... O cara tava lá. Droga, foi pro meio, foi pro meio, foi pro meio Bati tanta coisa no coelho ali Eita porra Boa, boa Nossa, se eu tivesse boost eu completava esse chute, véi Só que eu tinha 25 só Tem boost, hein, tem 12 só Não Não, chutei erradasco Nossa, essa defesa foi muito de dentro do gol, véi What a save, véi Caralho, essa foi uma das 6 mais bonitas que eu já fiz, eu acho Essa merecia o hora save, nossa, quase minha, minha Foi mal, já tava no espírito de pular, não sei se te atrapalhei, véi Não, pior que não, eu só errei, mesmo Boa, boa, boa Nossa, o time inteiro ia tirar essa agora Tem boost, tô voltando Ah, tô subindo, tô subindo, tô subindo Dependendo da merda que der, deu Ah, filha da puta Achei que dava pro teu batido antes Pode ir, então Tirei mais ou menos Boa, boa, boa Boa, só vai, tô pelo meio Nossa, o cara atirou, véi Quase que eu chego, véi Cadê? Ah, foi errado Nossa, ainda bem que não entrou Nossa senhora Tô no gol, tô no gol, pode ir Eu não queria deixar o cara bater, não tinha como pular Perigosa essa bola Ah, eu trombei no cara, bloqueia Ih, fodeu Abraço Ah, eu não tinha boost pra voar, mano Eu tava com um de boost Se ele não voa, eu conseguia atirar, mano Puta que pariu Ah lá, eu não tinha boost, eu fiquei esperando pra tirar É Mano, eu me sinto dono da bola nessa série aqui Eu só jogo porque eu tô dono da bola, tá ligado? Essa foi, tava intenso esse jogo Tava intenso Pô, a partida foi boa Pena que eu sou um merda e não pude contribuir Mas tava boa Olha, caí, vagabundo Caí pra gol de três Mereceu, mereceu Mereceu, que ridículo Merecido Ah, o listão não tem rank nessa conta, pode crer Não, calibrar, ouro 1 Falta quantas partidas aí pra tu? Ah, mais uma? Mais uma Nossa, esse jogo dá pra trincar